O governo federal anunciou o corte de 3,23 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, atingindo diretamente as universidades federais e instituições de ensino. A Universidade Federal de Juiz de Fora não ficou fora desse corte. Para entender melhor essa situação, eu converso agora com o reitor Marcos Davi para entender melhor. Reitor, como que fica a situação da universidade com esse corte? Olha, a situação é gravíssima. As universidades já vinham sofrendo, desde 2016, cortes sucessivos no seu orçamento. Nós começamos em 2022 com o grande desafio de, com um orçamento aquém das nossas necessidades, retomar integralmente as nossas atividades presenciais. Se não bastasse esse complexo desafio, fomos surpreendidos na sexta-feira com o anúncio desse corte de 15% do nosso orçamento total do ano, o que implica impacto em todas as áreas. Nas áreas administrativas, pagamentos de tarifas públicas como energia, água, contratos terceirizados de segurança, de conservação e limpeza, de manutenção, e os projetos acadêmicos, as bolsas de iniciação científica, os fomentos aos laboratórios de pesquisa. Eles podem ser paralisados às pesquisas ou não? Não existe essa possibilidade. Olha, eu diria que o tamanho do corte, que no caso da Universidade Federal de Gifor, implicou numa perda de mais de 30 milhões de reais, ameaça, sim, o funcionamento de todas as áreas da universidade. Os laboratórios, para funcionar, eles precisam dos bolsistas, eles precisam dos estudantes, eles precisam de fomento para material, para equipamento, e, efetivamente, nós não vamos dispor desses recursos. Isso é um grande paradoxo, porque, exatamente no momento que as universidades mostraram a relevância delas, neste enfrentamento da pandemia, com a pesquisa, com o conhecimento desenvolvido dentro das universidades, nós estamos, ao contrário de receber apoio, de receber incentivo, nós estamos recebendo cortes duros no nosso orçamento, que praticamente inviabilizam as nossas operações. E já tem uma data para esses cortes começarem a serem, de fato, colocados em prática? Nós recebemos um comunicado na sexta-feira, e na sexta-feira mesmo, o nosso sistema financeiro já teve o bloqueio. Então, as disponibilidades orçamentárias já foram reduzidas nesse montante, e, além de todos os prejuízos para a área acadêmica e para a área de funcionamento da universidade, até mesmo os recursos que são utilizados em assistência estudantil para apoio aos alunos de segmentos sociais mais vulneráveis, também sofreu corte. O que pode ter uma consequência duríssima de inviabilizar a permanência destes alunos na universidade. A interrupção de um sonho, de um segmento que conseguiu acesso à educação superior de qualidade e pode não ter condição de permanecer nas universidades. Então, corre o risco de alunos saírem da faculdade. É isso que o senhor está me falando aqui. Sim, porque se nós não revertermos o corte, os programas de assistência estudantil vão ser atingidos. Ou seja, as bolsas vão ser reduzidas. E, sem essas bolsas, os alunos não conseguem se manter na instituição. É por isso que eu defini como uma situação gravíssima e, por esse motivo, nós não estamos medindo esforços para tentar reverter. Como que está sendo essa tentativa de reverter? Já tem algum plano que vocês estão seguindo? Nós estamos atuando em todas as frentes, junto ao Poder Executivo, reuniões com o Ministério da Educação, temos reunião com o Ministro da Casa Civil. No âmbito do Legislativo, nós estamos atuando junto aos parlamentares, mostrando a gravidade da situação e solicitando apoio na tentativa dessa reversão, talvez através do Congresso Nacional. E estamos avaliando, inclusive, através da nossa assessoria jurídica, a possibilidade de ações judiciais que busquem reverter. Mas o mais importante de tudo é ter o apoio da opinião pública. Nesse momento, o que está em jogo é a defesa de um importante patrimônio nacional, que são as nossas universidades públicas, que formam os nossos jovens, que realizam 95% da pesquisa brasileira, que está sempre preparada para contribuir para a sociedade quando ela mais precisa, como ocorreu agora na pandemia. A defesa das nossas universidades é defender um projeto de nação que seja civilizado, que seja desenvolvido social e economicamente. Os alunos, eles já foram avisados destes cortes ou ainda não? Não tem uma data? As decisões sobre como esses cortes vão ser implantados na universidade, vão ser tomadas pelo Conselho Superior da Universidade. Então, essa matéria ainda será levada até o Conselho Superior. Como eu te falei, a medida é de sexta-feira e antes também de tomarmos essas decisões, nós estamos nesse grande esforço de reversão da medida. Então, mas o próximo passo será certamente tratar desse assunto no Conselho Superior da Universidade. Foram pegos de surpresa, então? Sim, é uma desagradável surpresa no momento em que todos os nossos esforços são para garantir o retorno das nossas atividades, garantir a qualidade das nossas instituições, garantir a relevância das nossas pesquisas. e sem orçamento, sem financiamento, se torna enviado. Vai que sai lá? Está fechada porque não pode entrar.